Música Que gostoso! Arvense feliz porque vocês estão aqui Mas Arvense feliz porque leitura Todo dia nessa escola é algo importante E que faz a alegria de todas as crianças Do berçário até o quinto ano Aqui nessa escola a gente lê, se encanta, aprende, descobre Vários mundos, várias coisas E eu fico feliz Todas as crianças e de todas as pessoas que aqui Leem com as crianças e leem E descobrindo mundos e coisas novas e pesquisando Percebi E aí, tudo certo para hoje? Sim, vou encontrar com Autêntique daqui a pouco Eu sou Ana Paula, mãe Domênico, do primeiro ano C A gente fez uma leitura aqui na feira O Domênico está na escola desde os dois anos A gente é apaixonado, a gente se acompanha desde a primeira feira A gente tem registro disso E é um momento que ele espera A gente vem para cá, é muito gostoso Esse momento com o livro Meu filho tem uma relação maravilhosa com o livro E eu tenho certeza que esse projeto é parte dessa construção Eu sou o Cristiano Eu sou pai do Leonardo Alencastro, dela Justina, do Infantil 1 Nós estamos aqui na Feira Literária Na quarta-feira literária Curtindo esse momento muito agradável De convívio com a escola Eu também tenho uma filha, a Carolina Do Infantil 4, da professora Rosália E a feira literária é uma experiência muito legal Que a gente vive Porque tem o contato com o livro Com os produtos que as crianças produzem A oportunidade de participar do desenvolvimento das crianças É, Léo E a Arvence está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo Essas atividades lúdicas Trazem um... Facilitam o desenvolvimento Trazem um crescimento de vivência Uma experiência de vivência muito legal para as crianças Sou pai da Lorena A Lorena é do quarto ano E aqui estamos com uns trabalhinhos de mandala Feitos pelas crianças A Lorena fez alguns Esse aqui Aquele ali Junto com a família E foi um trabalho bem gostoso Né, Lorena? Foi bem divertido Aprendemos a trabalhar com dobraduras Foi muito bom, né? Música Meu nome é Aline A gente é do primeiro ano Sócrates E nós estamos vendendo mudinhas Plantinhas Música 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 Foi legal fazer essas obras Porque apesar da gente reciclar o material que já estava usado A gente fez obras fantásticas só com esse material A gente usou coisas como garrafas, jornais e até papel machê Nós usamos tintas e coisas do tipo que sejam recicláveis Para que o meio ambiente seja salvo dessa poluição Música 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 Nós somos o Gustavo do terceiro infantil Música Música Do infantil 3, perdão Calma filhinho E eu sou a mamãe do Gustavo, sou a Elaine A gente está participando, a gente está participando dessa feira E é o primeiro ano do Gustavo no Arvense A gente está gostando muito A gente vem observando que ele já está mais interessado nas leituras, nos livros O projeto Mala de Leitura Eu acho que tem contribuído muito para o Gustavo Então fala, fala ali para a professora Oi Tia Camila Oi Camila Oi Margarete Oi Margarete Oi amigos do Arvense Oi amigos do Arvense E todas as pessoas do Arvense Eu estou adorando Estou adorando Participar da feira de leituras Não, ela é de leituras Ok Não, deixa que eu segurar Então segura um pouquinho Dá tchau para todo mundo Tchau Tchau Eu e o Gabriel somos do quarto ano E nós achamos que essas histórias são muito interessantes Porque fala dos poderes da mulher E porque antigamente elas não tinham tanto respeito na sociedade quanto os homens Então eu achei isso de interessante E também mostra que aqui está falando que a mulher era obrigada a casar Porque ela não gostava E ela era obrigada e ela não gostava daquilo Eu acho que eu acho isso muito legal de contar as histórias delas E o que elas fizeram de importante para a sociedade E também no que elas sofreram Porque a gente pode refletir sobre isso E não fazer o que as pessoas fizeram com elas Olá, meu nome é Cida Eu sou a avó da Valentina E eu vim aqui hoje participar com a Vale Porque eu acho muito importante a leitura A pessoa sem leitura, sem conhecimento, sem arte não é nada Então eu acho muito importante que ela participe Que ela leia, que ela se comunique Através da escrita e através da leitura Iris, antes de escrever Você já vivia no mundo dos livros Há quantos anos você vive nesse mundo dos livros? Há 40 anos que eu trabalho com livros Fui professora Depois fui trabalhar no Ministério da Educação com livros Em seguida eu fui trabalhar numa editora Depois eu fui montar uma livraria E por fim uma distribuidora de livros E bem mais tarde foi que eu criei coragem para escrever Para publicar, aliás, os textos que eu já escrevi há tanto tempo Que ano você começou e quantos livros você já tem publicados? O meu primeiro livro foram cinco É uma coleção chamada Eu Amo Eu amo livros, eu amo escritores, eu amo ilustradores Eu amo editoras e eu amo bibliotecas Em 2009, final de 2009 Então, oito anos depois eu estou com 24 livros publicados Sou uma mulher de muita sorte Também quero falar do Colégio Arvense O que essa escola faz é ímpar Eu visito todas as escolas particulares e públicas do Distrito Federal Vejo várias escolas fazendo projeto de leitura Vejo várias escolas estimulando o livro e a leitura Mas aqui no Arvense existe uma pegada diferente É um envolvimento tão grande, um compromisso tão grande Com a questão do livro e da leitura Que é como se a escola respirasse, transpirasse livro e leitura E isso é absolutamente maravilhoso E são muitos anos eu vi o Arvense nascer E estou durante todo esse tempo acompanhando essa trajetória das louras gêmeas A participação do Maurício no projeto da mala do livro Na mala de leitura E todos esses anos há um somatório de conhecimento E de comportamentos e de condutas Que vão resultando no que a gente está vendo aqui hoje Nessa feira de leitura Pessoas lendo umas para as outras Pais participando Todo mundo envolvido E a direção da escola passeando e apreciando tudo isso É absolutamente maravilhoso Vocês estão de parabéns Eu acho que essa escola é legal Porque tem escola que você tem que convencê-la a comprar livro Esse trabalho não precisa ser feito aqui Eu li numa porta ali Que aquela turma tinha lido até agora 500 e poucos livros esse ano A outra 300 e tantos livros A outra 275 livros É uma coisa maravilhosa Imagina o que está acontecendo dentro da cabeça, do coração dessas crianças Que estão se apropriando de frases magníficas De conteúdos, de livros, de histórias encantadoras O que será dessas crianças no futuro Quem serão elas? Que nível elas terão para compartilhar? A capacidade de expressar o que sente e o que pensa Aumenta vertiginosamente na pessoa que é um leitor de verdade Bom, e para terminar essa parte Agradecemos você pelo carinho E que tem sido um prazer enorme ter convivido com você e fazer essa parceria através do livro e das amizades Eu agradeço muito estar aqui Viria com muito prazer e estou aqui com muito prazer Muito obrigado 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 à Escola Arvence Parabéns por essa quarta-feira de leitura Que faz uma coisa muito diferente Apesar de você vender livros Mas eu sei que você compreende esse tipo de trabalho Que aqui o protagonismo é para os pais e para os alunos É uma feira de leitura Onde há realmente a participação dos pais Eles estão vindo aqui há meses ensaiar E estão lá com seus filhinhos no colo, do lado Todos envolvidos com leitura Parabéns Vitória, vitória, acabou a história Vitória, 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 tudo isso?